Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu vou comentar com vocês uma notícia recente do STJ, onde o ministro Paulo Sanseverino decidiu sobre um pedido feito por uma consumidora gaúcha que alegava não ter feito pedido de troca de plano de celular e depois constatou que em sua conta havia alguns valores sendo cobrados, dos quais ela não reconhecia o pedido. Essa consumidora ingressou com a ação no Tribunal de Justiça Gaúcho pedindo a declaração de inexistência daquela relação jurídica, alegando em uma prática comercial abusiva que é a inserção de cobrança indevida de algo ou mudança de plano, indevido, sem que a pessoa tivesse pedido efetivamente, pediu danos morais e pediu a devolução dos valores que ela havia pago. As instâncias inferiores se manifestaram e isso chegou às portas do STJ, que analisou da seguinte maneira, considerou corretamente, como prevê o artigo 39 do CDC, que essa atitude da empresa é uma prática abusiva, porque você não pode tolher o direito de escolha, a liberdade de escolha do consumidor. Então, no momento em que você imputa para esse consumidor o pagamento de algo que ele não pediu, isso é uma prática comercial abusiva. Também pontuou o STJ que nem se diga que um contrato de adesão conste que é possível que seja alterada a forma de contratação, mesmo que o consumidor não faça anuência porque a partir do momento que ele paga isso é tácito. Também não existe. Também o STJ disse que isso é uma cláusula contratual abusiva nos termos do artigo 51 do CDC-CAPT, considerando tal escrito nulo de pleno direito. Com relação a danos morais, o STJ se posicionou dizendo que tal situação estava presente, prejuízos apenas de cunho patrimonial, e a gente já vem falando aqui no canal Direito com Elas, que a parte do direito do consumidor, muitas vezes todo mundo pede dano moral, isso é avaliado caso a caso, isso é interessante também, e pontuou que para questões não patrimoniais, o prazo prescricional para discutir cobrança indevida são de 10 anos. Isso também foi bem interessante. Então, isso é importante, essa fala do STJ nesse momento, porque a gente sabe hoje que dificilmente uma pessoa vive sem celular, muitas pessoas têm plano de pagamento mensal de conta do celular, substituindo o telefone fixo pelo celular, e muitas vezes se insere 5 a 10 reais a mais nessa conta, e as pessoas vão pagando e não prestam atenção no que pagam, ou é dito automático, alguma coisa assim. Então, a minha dica de hoje é para que vocês observem a sua conta, observem se tudo que eles estão cobrando de fato é algo que vocês pediram efetivamente, porque senão vocês têm o direito de se socorrer ainda do judiciário com base no dito pelo próprio STJ. Então, essa aqui é a minha dica de hoje aqui no Canal Direito com Elas, obrigada pela sua participação e sua audiência, continuem nos seguindo que temos grandes novidades a vir por aí, tá bom? Tchau, tchau!